Criar partidos parece ser um esporte nacional. Nenhum país do mundo tem 33 siglas partidárias como no Brasil. E são só as que conseguiram registro no TSE. Tem outras tentando. Para efeito de comparação, a nossa vizinha argentina tem 7 partidos, o México 4 e os Estados Unidos apenas 2. A média mundial é de 4 partidos por país, segundo um estudo da Suécia. Algumas siglas têm pouquíssima ou nenhuma representação e precisam se juntar com outras para receber dinheiro do fundo eleitoral, ter algum poder de barganha e a chance de eleger alguém. As coligações criaram situações no mínimo embaraçosas e acabaram extintas em 2017, por enquanto para vagas no legislativo. Agora, na reforma eleitoral de 2021, o Congresso Nacional criou um mecanismo para substituir as coligações. É a federação. Partidos políticos com programa e ideologias parecidas podem se unir como num casamento. Tem até de registrar a união em cartório. Só que não pode descasar logo depois da eleição. Uma vez criada, registrada em cartório com CNPJ própria, esta federação tem que perdurar no mínimo quatro anos. Se você não tem o mesmo perfil ideológico e você faz aí essa federação, você vai gerar conflitos internos, porque os perfis são diferentes, a ideologia de defesa de cada partido são diferentes. Ah, mas eu não quero participar mais da federação, vou sair. A partir do momento que você sai da federação, você tem algumas punições que para o partido poderão ser até quase que o fim, porque você fica sem o fundo partidário do restante que não completou os quatro anos. A federação é criada de cima para baixo. O que as lideranças nacionais decidirem, terá de ser seguido por estados e municípios. Se não um casamento, a federação pode ser comparada a um noivado, em que os partidos ficam juntos por pelo menos quatro anos, vão amadurecendo a relação e depois podem virar um partido só, seguir no caminho político como uma família com os mesmos objetivos e ideias. Eu vejo muito mais salutar do que as coligações proporcionais, porque haveremos de ter as federalizações com partidos, teoricamente com partidos, que tenham o mesmo ideal, o mesmo pensamento. Então, sendo assim, quando você vota na federalização, você está votando em uma pessoa que você acredita naquele ideal. Então, eu penso que vai ser uma experiência, será uma experiência boa para o Brasil. Viu?